Bom dia a todos, esse é o MTA Cast, o primeiro de uma série de três episódios para a gente conversar abertamente, de maneira informal, sobre arbitragem e construção. Eu sou o Fernando Médici Jr., o Head do Escritório para as áreas de Contencioso Estratégico e Arbitragem e eu tenho o prazer de compartilhar essa mesa aqui com o Antônio Henrique Monteiro, igualmente sócio da área, trabalha comigo há mais de 20 anos nessa área e tenho o prazer de dividir a mesa também aqui do meu lado direito com o Giovanni Martins, sócio fundador da ECT, uma das principais empresas que atua com disputas em arbitragem, negociação, mediação de conflitos também, assistência técnica, atuam como peritos e também gestão de riscos e compliance. O objetivo da gente hoje aqui é conversar sobre a importância de uma adequada gestão dos contratos de construção no Brasil. Giovanni, como você enxerga o cenário atual da gestão dos contratos de construção no Brasil? Bom, estamos melhorando. Primeiro lugar aí, bom dia a todos. Obrigado, Antônio. Obrigado, Fernando, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. É um prazer. Nós estamos melhorando devagarzinho, mas estamos melhorando. Se analisamos o contexto de um Brasil, um passado recente, o que nós vamos verificar? Obras geridas por engenheiros, na maioria das vezes, com perfil de produção. Mas só perfil de produção. Privilegiando a produção, mas esquecendo que dentro de uma gestão, a produção é um dos elementos. Eu preciso ter liderança, profissionais de boa comunicação, de controle, que analisem dados, que tenham suporte para esse estado chegar. E eu vou chamar a atenção de um item que eu já falei, comunicação. A comunicação é fundamental. A comunicação não pode ser relevada ao improviso. Estamos melhorando. E por que estamos melhorando? Porque no passado recente, a gente não via o privilégio a profissionais com esse perfil de gestão. Hoje, nós começamos a ver no país as construtoras, principalmente, privilegiando o profissional com perfil de gestão. E é necessário esse profissional, porque precisamos começar a entender que obra não é só produção. Muitas vezes, uma construtora está produzindo a fuita e perdendo dinheiro. E seria mais ou menos dizer que hoje o diretor do contrato não pode ser só um engenheiro de produção. Ele tem que ser um gestor. Tem que ser um gestor de pessoas, um gestor do contrato, um gestor de atividades, né? E eu diria até assim, com um viés financeiro, né? O cara tem que entender de números, né? Porque se ele não entender de números, às vezes, as margens são tão pequenas hoje para você ganhar um contrato, que se você não fizer a gestão ali na unha, né? De fato, o ideal é que seja engenheiro, mas muitas vezes é melhor até que seja um profissional de número analítico, de gestão, do que um engenheiro. Se os dois puderem dar... Se ele tiver uma equipe, né? Cara, é o ideal, mas é o que você falou. O contrato de construção, quando ele é formado, tem uma série de variáveis ali, tem uma série de condições que são planejadas, premissadas, e a visão humana é limitada para poder prever tudo o que vai acontecer. Então, o que é necessário? Um controle passo a passo, principalmente porque os contratos de construção, na maioria das vezes, são contratos de meio e de fim, né? Nós estamos falando, por exemplo, de uma empreitada, de um contrato turnkey, de um contrato... De longo prazo, né? De três anos, cinco anos. Nós não estamos falando aqui de um contrato, por exemplo, de compra e venda de um apartamento, de um edifício. Então, o que vai acontecer é que esses contratos, eles, quando são formados, possuem uma série de premissas, e essas premissas, elas precisam ser acompanhadas, par e passo, dia a dia, para que se observe se as condições de gênese do contrato, iniciais do contrato, estão sendo mantidas. E aí é que entra esse novo contexto que a gente começa a observar nas empresas. As empresas se preocupando em não só produzir, mas também analisar como é que estão os dados que cercam essa produção, para verificar se o contrato está se mantendo equilibrado durante a sua vida. E sabe, Giovanni, nós como advogados, quando os clientes nos procuram com um caso, o que a gente tem visto, e vai muito dentro disso que você está falando, quer dizer, a necessidade de desenvolver essa mentalidade de gestão, muitas vezes o cliente, ele não tem a documentação, né? As notificações não foram redondas, às vezes diário de obra mal feito, enfim, falta documentos, e você sabe, na arbitragem de construção, a gente precisa de prova, é uma, cada parte vai contar a sua história, é sobre contar uma história, mas uma história que esteja fundada em documentos, né? E acho que vai bem nisso que você está falando, quer dizer, uma gestão boa significa uma produção de documentos durante a vida do contrato, e uma produção direcionada para os registros, para, em havendo esse descolamento com as premissas iniciais, você lá na frente depois ter, como pleitear, se você for o construtor, ou você, como dono da obra, ter o controle para cobrar do seu construtor a produtividade, a entrega daquilo, né? Eu diria que uma boa documentação, ela é responsável por 50% ou mais do sucesso de um caso na hora que ele surge. Muitas vezes é verdade o que você falou, surge um cliente aqui da noite para o dia falando, tinha uma obra, a obra agora finalizou, e eu tenho um prejuízo, eu tenho que recuperar certos recursos, e eu preciso que vocês instaurem uma arbitragem e despeje aqui no escritório uma centena, se não milhares de documentos, né? Ou do outro lado, né? Falando, ó, instauraram uma arbitragem contra mim, e agora eu tenho 30 dias para apresentar uma defesa, despejo esses documentos, a gente começa a analisar e a gente vê uma série de problemas na documentação, né? Notificações não respondidas, ausência de notificações para assuntos relevantes, diários de obras incompletos, atas que não são conclusivas ou não externam, ou não deixam muito de forma clara aquilo que foi deliberado, aditivos contratuais que são feitos, mas que às vezes apenas captam uma parte só do pleito que foi negociado durante o... E não tem ressalva, né? Não tem ressalva, você não sabe se foi dada a quitação àquela parte não captada pelo aditivo, se foi dada, isso vai gerar uma discussão enorme depois na arbitragem, e o que eu acho, Giovanni e Antônio, que hoje em dia existem recursos para que isso seja evitado, né? Em primeiro lugar, o acompanhamento da obra, não apenas pelo cliente, mas por uma empresa de consultoria como a ACT, ela pode fazer toda a diferença no sucesso, na hipótese de um caso surgir, né? De uma arbitragem virar. Como que você vê essa atuação de forma externa? Que tipo de atuação é possível fazer na gestão de um contrato, paralelamente à gestão do cliente? Olha, é interessante esse ponto de vista colocado, porque o que é interessante no contrato é a visão externa. E eu costumo dizer que uma empresa de consultoria, ela vai proporcionar essa visão externa, mas pode também ser o corpo da própria empresa que trabalha numa sede e que é dedicada a visitar as obras. O que a gente quer chamar a atenção, o que eu quero chamar a atenção aqui, é que é necessária a visão externa, eu não estou falando aqui do diretor que visita um contrato, eu estou falando de um corpo especializado, advogado, engenheiro, que entende de gestão de contrato, que entende de administração contratual, que acompanha todo o ciclo de vida de um contrato, desde o momento que chega a demanda, que ele é orçado, que o contrato é firmado. A ACT faz esse acompanhamento, né? Faz esse acompanhamento. A ACT faz esse acompanhamento, nós desenvolvemos esse trabalho para várias empresas, tanto contratantes como contratadas, obviamente sempre guardando a questão do conflito, de interesses, mas a gente desenvolve esse contrato para várias empresas. E o que é interessante? Essa equipe externa, ela é uma equipe que, por visitar a obra de tempos em tempos e fazer uma análise fria dos dados, ela tem a percepção... Está no calor ali, né? Ela não está contaminada. E aí, chamando a atenção dos registros, um assunto que estava sendo discutido, eu volto na questão cultural. Qual que é a questão que nós vivemos no passado recente? Os engenheiros não querem desgastes com a fiscalização, os engenheiros das construtoras. Muitas vezes, em razão disso, ao invés de registros claros e tratar o problema no dia a dia, o que eles fazem? Deixam aquilo para depois. Vai acumulando. Vai acumulando. Muitas vezes até porque... Eles vão ser um endavetar de vez em quando. Muitas das vezes porque ele tem a falha dele. Mas aí, o que eu falo? A falha dele e a falha do outro são duas falhas. Um mais um igual a dois. E na cabeça de um como do outro, um mais um igual a zero. Uma anula o outro. Eu não vou discutir isso agora porque nós estamos mudando. Nós estamos mudando e a gente começa a ver as empresas agora numa situação cultural diferente. Já tratando as discussões no dia a dia. E aí, você fala do registro. Essa questão do registro é fundamental. e essa visão de uma empresa externa ou a visão de quem visita essa obra de tempo em tempo com esse foco para verificar que fatos estão ocorrendo. Mas não é só registrar o fato, registrar o dado. Mas, voltando um pouquinho, registrar na proposta. O que você analisa? Dois cenários. O cenário contratado e o cenário executado. Real. Eu falo que é muito simples fazer uma perícia. Você responde cinco quesitos. Como era para ser? Como de fato foi? O que é diferente? Quem é o responsável e quanto custou? E aí, para responder a primeira pergunta, eu preciso de bons registros. Como era para ser? Eu preciso de bons registros na proposta, na carta convite, um contrato bem elaborado. Um contrato mal elaborado não pode ser bem gerido. Um contrato bem elaborado pode ser bem gerido. Agora, Giovanni, o terceiro, por exemplo, uma atuação da ECT, ela vai bem de encontro. Na qualidade de terceiro, não vive o dia a dia. Então, a ECT não tem problema de sugerir para a construtora determinado registro, porque não vai haver esse desconforto entre as partes que vivem todo dia. Mas o terceiro, olhando de fora, consegue falar, está faltando registrar isso, está faltando registrar aquilo. E aí, você consegue estar fora desse convívio e fora, vamos falar assim, desse calor e dessa paixão. Porque o diretor de contrato, a gente vê dos nossos clientes, eles são apaixonados por aquele contrato. Então, ele trata com amor e ele acha que ele sempre tem razão. O terceiro de fora tem o amor pelo que faz, mas não tem amor, não tem problema de apontar o dedo para outra parte e dizer, não, aqui você tem um problema, não tem problema de falar, aqui nós fomos mal, mas vamos compensar sim. Então, acho que esse trabalho... E de solucionar um pouco isso que o Giovanni colocou, que é do gestor da obra ter a história do engavetamento, de achar que o problema dele existe e o problema da contraparte existe e os dois se neutralizam. Acho que uma visão externa, uma atuação de uma empresa de consultoria é importante para não deixar isso acontecer, para tentar falar assim, olha, isso precisa ser discutido e negociado agora, isso precisa ser registrado dessa forma também. Nós, como escritório de advocacia, também temos um serviço para esse tipo de acompanhamento. A gente chama de hotline para acompanhamento das obras. Em tempo real. Em tempo real. Fala um pouco aí, Antônio, como funciona esse nosso serviço. Então, da mesma forma que existe todo esse ramo aí de relações, esse entranhado de relações técnicas, essas obrigações técnicas, existem também as obrigações jurídicas. E o que a gente tem apresentado para os clientes, e essa questão que você colocou, Giovanni, Fernando, da cultura, a gente vê que os clientes ainda não investem nessa gestão. Mas o que nós temos apresentado para os clientes? É esse acompanhamento, tanto do ponto de vista, o acompanhamento contratual, tanto do ponto de vista da engenharia, quanto jurídico. Nós aqui, nós fazemos uma matriz de riscos jurídicos, que é a gente pega o contrato, a gente coloca no nosso sistema, que nós temos aqui algumas ferramentas bots, inteligência artificial, em que a gente coloca o contrato, a gente mapeia todos os riscos jurídicos, a gente faz todo o controle da documentação gerada, e a gente tem condição de atender o cliente, a gente chama de hotline, porque a gente estabelece com o cliente prazos, então ele recebe uma notificação, vamos supor, do dono da obra, estamos pelo dono da obra, então vem uma notificação do construtor dizendo, ontem choveu, não consegui trabalhar, isso vai para o nosso sistema, o nosso sistema já linca essa documentação, essa notificação com as demais que trataram de produtividade, que trataram de chuva, e depois nós, advogados, temos toda a condição de atender o cliente, geralmente a gente estabelece um prazo de 24 horas a 48 horas, para a gente ajudá-lo, e aí o diretor de contrato, a fazer uma notificação de resposta, com base naquilo que já aconteceu no contrato, então você não perde informações, esse nosso sistema é bom. as matrizes de risco, não só do contrato principal, mas também às vezes dos contratos com subflorecedores, então a gente pega o sistema, mapeia os riscos, coloca tudo no sistema, e aí a gente fica com uma interface direta, com o cliente na obra, então o documento que é gerido na obra, entra automaticamente, é digitalizado pelo sistema, já fica fazendo parte de um acervo, com o mapeamento já dos riscos, ou seja, com as tags de chuva, força maior, brazo, pleitos e tal, depois do final, só para concluir, no final é interessante que, depois de cinco anos de obra, vamos lá, a gente tem o histórico completo do caso, toda a documentação já digitalizada, e mapeada de acordo com os assuntos, que pronto, beleza, agora surgiu o caso, qual a documentação, a gente, isso gera uma eficiência enorme para o cliente, até mesmo com os custos de contratação, eu costumo dizer que, dois pontos sobre a fala, o primeiro ponto, é que tanto nós como vocês, utilizamos a nossa bagagem, no ambiente de disputas, e trazemos isso para um ambiente que não tem disputa, mas com que foco? Que não tem a disputa, o grande viés aqui é a prevenção, porque a partir do momento, que nós conseguimos orientar, e que o nosso cliente nos escuta, que registrar significa provocar a outra parte, para que resolva um problema, e esse problema não cresça, e não gere nenhum dano econômico, mudar o comportamento também, e isso evita uma disputa, e nós fazemos isso usando a experiência que a gente tem na área de disputa, então é usar a experiência da disputa, para prevenir a disputa, então o que acontece é que, essa prevenção, ela para mim é o maior ganho que as empresas têm, porque a gente sabe que o litígio custa, custa caro, gera desgaste, existe perdas intangíveis, que é, por exemplo, perder o cliente, a partir de um desgaste, então a prevenção, a tratativa no dia a dia, o registro bem elaborado, provoca, tanto o contratante como a contratada, a resolver, estancar um problema, e a vida que segue. É, exatamente, o contrato é de longa duração, na medida em que as partes tenham condições, e tenham adequados registros, adequadas providências, canal de comunicação, para resolver aqueles pequenos, porque o barbitragem de construção, é uma somatória de pequenos problemas, que se tornam, no final das contas, um enorme problema, então na medida em que as partes estejam bem registradas, tenham boa documentação, tenham canal de comunicação, tenham auxílio externo de consultoria como o de vocês, de escritório de advocacia, com o serviço de hotline e tal, isso ajuda a evitar com que o litígio nasça, porque se resolve na raiz, eles vão sendo resolvidos no dia a dia da obra, durante cinco anos de projeto, eles vão sendo resolvidos no dia da obra, na hora que a obra acaba, está tudo resolvido já, boa parte dos litígios estão equacionados. Um ponto, Fernando, que você mencionou, essa questão dos outros contratos, eu acho importante, eu estava no exemplo que a gente está, por exemplo, defendendo ou fazendo a gestão desse contrato, com o dono da obra, o dono da obra não tem só o EPCista, que na maioria das vezes existem alguns outros contratos, não estou falando do subcontratado principal do EPCista, não, estou falando de outros contratos, a gente tem a capacidade hoje, com a ajuda de softwares, de mapear não só o contrato de EPC, para o nosso cliente, dono da obra, mas para mapear os demais contratos, então a gente vai criando base de dados separadas, mas que estão, na verdade, unidas dentro do mesmo projeto, então, às vezes, o que está no EPC, sobre chuva, quem paga e quem não paga, é diferente do que o cliente tem, num outro contrato aqui, só de fornecimento, não sei, de asfalto, se for uma rodovia, pode ser que para o meu EPCista, ele absorva a chuva, mas no meu contrato de asfalto, quem absorve a chuva sou eu, e como lidar com a contradição de acusar o EPCista, que a chuva é dele, e aqui dizer que a chuva, nós não precisamos pagar, então, isso tudo, a visualização, você tem isso tudo muito bem, mapeado, no dia a dia, ajuda a você, gerir esse problema, na hora que ele aparece. E o que é interessante, na fala de vocês, é que, tanto vocês, como nós, trabalhamos fazendo essa consultoria, e o direito, e a consultoria de engenharia, nesse caso, elas não têm uma divisão, ela tem uma zona fronteiriça, óbvio, tem uma parte que é direito, que não deve nunca, quem não é da área, se meter, e tem uma área que é engenharia, então, é uma zona fronteiriça, mas essa zona fronteiriça é interessante, porque tem algo em comum, uma parte, uma zona em comum, coleta do dado, análise do dado, mas cada um com o seu viés, o viés de análise econômica, técnica, para verificar se há dano econômico, que é diferente de prejuízo, porque as empresas, é um grande câncer das empresas, controlar só caixa, não controla economicamente o contrato, e isso, a engenharia vai fazer, e fazer muito bem, a questão da interpretação do contrato, do cenário, então, quer dizer, a gente tem uma zona fronteiriça, de coleta de dados, de análises, mas cada um buscando o seu viés, e o que eu vou chamar a atenção, e que é uma falha de mercado, é que, quando você trabalha no contrato de construção, eu vou te dar um exemplo, de 100 milhões, não é um contrato grande, mas 100 milhões, é muito mais, do que a maioria das empresas brasileiras, faturam por ano, com 100 milhões, de faturamento, por exemplo, uma obra de dois anos, nós estamos falando de 50 milhões por ano, ainda assim, a maioria das empresas brasileiras, não fatura 50 milhões por ano, são micro, médias empresas, e aí você, deixa esse contrato, de 50 milhões, na mão de um engenheiro, dois, três engenheiros, um técnico, um administrador, precisa ter corpo para gerir isso, tem gente, ali precisa de RH, ali tem que ser tratada, a coisa tem que ser tratada, como uma unidade empresarial, que tem que dar resultado, e óbvio, para o lado do dono, é a mesma coisa, então, essa fala, ela serve tanto para o contratado, como para o contratante, porque o dono também está fazendo um investimento importante, e ele precisa ter esse mesmo olhar, para resguardar o empreendimento, e de novo, nós estamos falando aqui de um contrato, tem, o meio importa, e o fim, obviamente, importa. E assim, você, da engenharia, nos dá os fatos, e nós, dos jurídicos, a gente tem que dar a consequência jurídica desses fatos, então, tendo os fatos bem apurados, bem registrados, e bem explicados, enfim, trabalhamos em vários casos já juntos, a gente consegue dizer se esse fato se enquadra na cláusula de mudança de preço, na cláusula de reequilíbrio econômico, se cai numa cláusula de força maior, enfim, a gente consegue verificar e debater com você, e falar, não, isso aqui a gente consegue enquadrar no intental da mudança do preço, o que você acha? isso aqui, chuva, talvez seja força maior, e aí acontece esse debate. E aí entra muito em jogo a experiência prévia que o escritório, uma empresa como a de vocês, tem já em litígios, já por ter atuado em tantos litígios, conseguir pegar durante o curso da obra, antes do litígio, e conseguir identificar aquilo que pode dar errado, e aquilo que precisa ser resolvido. E aquilo que precisa estar escrito em determinado documento, para ser usado lá na frente. Aquilo que você sabe, se você não escrever, pode gerar um problema danado na obra, na hora do litígio, ou aquilo que... Eu costumo dizer que escrever e registrar em quadrato é igual fazer seguro, porque você faz o registro para não usar, ninguém quer a disputa, ninguém quer conflito, porém você faz, tem que fazer, igual o seguro de carro, eu faço o seguro, mas não quero utilizá-lo, não quero bater o carro, não quero ser roubado, nada disso, mas eu faço o seguro. Registro, você precisa fazer, quem está na construção, fiscal, o gerente do contrato, eles precisam comunicar, comunicar formalmente. Como se faz isso? Via registro. E isso é fundamental para que, de novo, esse contrato, se tenha necessidade, lá na frente, de uma disputa, a disputa possa acontecer e a verdade prevalecer, que é o que todo mundo quer. Pois é, a gente vê, arbitragens de construção são normalmente muito complexas, envolvem valores milionários, milionários e a importância dessa gestão, às vezes a gente vê, assim, a falta de consciência de que se o dono da obra ou o EPCista, se eles reservassem parte do preço, na formação da equação econômica do contrato, uma parte do preço dedicada a custear, a gestão, um serviço de acompanhamento da obra, para uma empresa do consumo, para um escritório de advocacia que faz um serviço de hotline, para revisão de ata, para revisão de notificação, esse tipo de coisa, na hora H, a arbitragem sairia muito mais barata ou o litígio não existiria. Então, ele gasta, assim, um recurso marginal para acompanhamento do contrato durante a sua execução, para evitar para uma economia gigantesca na hora que esse contrato termina, seja por evitar um litígio, seja para diminuir os custos do litígio para permitir o litígio. Porque no final, você vai estar já com toda a documentação mapeada, tudo digitalizado, tudo equacionado às apas muito bem postas, revistas pelos advogados, pelos técnicos. Isso gera uma economia danada na hora que hoje. Que a gente vai tratar no nosso próximo episódio sobre a questão da disputa. Isso é interessante. Mais um ponto também que hoje a gente começa a notar diferente do passado recente. Você tem visto as empresas investir nisso? Está começando. Está começando e as empresas saudáveis principalmente têm esse investimento. Está criando essa consciência de gastar um pouco agora para evitar um gasto gigante no final? Você tem visto isso? E não só gastar, mas atitude. Tem investimento, não é custo. Não deve ser visto como custo. Uma coisa é... É, é um seguro mesmo. É o nosso seguro. Mas outra coisa é atitude, que é tratar o problema quando ele acontece. Tratar as coisas no dia a dia. Mas é importante também quando a gente fala de registro. Falei um pouquinho da proposta ali, né? Falando também do registro da vida do contrato, mas tem um ponto aí que é fundamental, que é a elaboração de um contrato, que na minha visão tem que ser feito pelo engenheiro e pelo advogado, quando é contrato de função. E previsão de cláusulas de disputas. Por exemplo, você pode prever um disputo, por exemplo, você pode prever como acontecerão os registros, as negociações de claims. Já no contrato, né? Deveríamos ter isso, porque há um tempo atrás colocar isso no contrato era meio que... Hoje a gente já sabe o seguinte, a maioria dos contratos, como eu já disse, eles acabam passando por uma revisão. Por quê? Porque na hora que se assinou o contrato, a visão de quem o fez é limitada, não dá para prever tudo, isso é natural. Prever como vai solucionar o desvio e como as disputas acontecerão, e eu falo disputas até mesmo na mesa de negociação, durante o contrato, isso é fundamental. Então, é... Mas assim, quando tratamos de registro, então não é só falar do registro na fase pré-contratual ou dos registros de diários de obras, de arte, mas também um contrato bem elaborado. Bom, já que a gente está falando de prevenção de litígios durante o curso do contrato, é importante também falar justamente do que você mencionou, dos dispute boards, né? Como funcionam os dispute boards no Brasil? Como você vê essa prática atualmente? Por sorte, crescendo a cada dia, as empresas públicas, privadas, o próprio governo começa a verificar a importância de preservar o contrato. Então, o que o dispute board é um comitê de disputas que é contratado quando nasce o contrato via de regra. Pode ser também um ad hoc específico, mas o que é interessante... O que funciona melhor é na largada, né? Esse é o ponto. Então, o contrato é assinado, já se contrata um comitê de disputas, geralmente três pessoas, um contrato de construção, por exemplo, ali vão ter engenheiros, advogados, e esse comitê de disputas vai agir de forma consultiva durante a vida do contrato ou mesmo determinando, tomando decisões a respeito de um conflito. Com qual foco? Com foco de preservar o contrato. Não de defender uma parte ou outra dos seus interesses, de jeito, mas defender o interesse global da continuidade para chegar no fim, que é o contrato poder ser concluído. E ele ali vai fazer análises de acordo com os pedidos que as partes ou provocarem, o disputo pode, o comitê de disputa dizia, haja sobre a provocação das partes, mas vai decidir uma decisão provisória intra-contrato, caso um ou outro não esteja de acordo, pode depois recorrer, mas essa decisão ela é vinculativa e ela tem que ser seguida e o contrato segue. Isso, depende bem como o contrato trata a decisão. E depende muito também, a gente vê casos que já surgiram contratos em que está previsto o disputa e tal, tem uma cláusula, mas não nomeia quem são esses membros do comitê. É a letra morta. É a letra morta, ou seja, isso no fundo no final do dia acaba não sendo colocado em prática. Então, eu acho que falta um pouco ainda em relação ao dispute board uma consciência melhor das partes em relação à qualidade, à importância desse mecanismo. De novo, muitas vezes as partes veem como custo uma coisa que deveria ser visto como um investimento. Ela fala, poxa, eu vou ter que remunerar uma pessoa ou um comitê para acompanhar a minha margem já está tão pequena. Poxa, mas isso pode fazer toda a diferença na continuidade do contrato preservando-se a equação econômica dele. original, de forma a você conseguir combater esses problemas quando eles surgem e dar continuidade de andamento sem estouros de fluxo de caixa ou coisas assim. Você vê o seguinte, o grande problema que nós temos no país do ponto de vista de infraestrutura, um, dois, são obras paralisadas. Exatamente. Inacabadas. Inacabadas, que muitas vezes estão paralisadas porque um conflito surgiu. E foi para o judiciário e assim por diante. O Comitê de Disputas, nesse caso, o Spielberg, ele teria aí um papel fundamental, que é dar soluções para os conflitos e fazer com que saúde tivesse terminado. Eu trabalhei recentemente em casos de arbitragem, nós estamos em junho de 2022, de obras que estão terminando agora e que eram para ter sido concluídas para a Olimpíada, para a Copa. E por que dessa demora? Por que ela parou em algum momento? Porque algum evento prejudicou seu andamento e não tinha alguém ali dentro para tomar decisões contemporâneas, imediatas, para que esse contrato pudesse seguir e mais do que isso, para que essa obra pudesse ser concluída e a população ter o benefício dessa obra concluída. No final, é um prejuízo enorme, não só para as partes, mas para a função social desse contrato da obra em si. Bom, e aí, pessoal, acho que uma das certezas, é um dado empírico, mas é verdade, uma das certezas que a gente tem nesses contratos de longo prazo de construção é que vai ter pleito, e provavelmente vai ter briga. E aí vai ficar para o nosso episódio 2 dessa série da nossa discussão sobre arbitragens no setor de construção. No nosso episódio 2 nós vamos tratar da arbitragem e da primeira fase da arbitragem, que é a fase postulatória, e a gente vai poder avançar um pouco já no âmbito da disputa propriamente dita. Uma vez que o problema é inevitável, que ele surge, como proceder, quais são as melhores práticas, isso vai ficar então para o nosso segundo episódio, eu agradeço demais a atenção de todos, agradeço você, Antônio, agradeço Giovanni pela participação desse primeiro episódio, foi um prazer debater o assunto com vocês nessa mesa, e espero que tenha sido produtivo também para os nossos ouvintes. Obrigado. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado, bom dia de trabalho para vocês.